Música Desde 2014, a UFSM está atenta para o problema do abandono de animais no campus. O Projeto Zelo foi criado para tratar do tema. O projeto não apenas tem a intenção de cuidar desses animais, mas também de incentivar a posse responsável. O objetivo principal do Projeto Zelo é a educação. É a educação, educar a comunidade de que o abandono de cães é crime. E gostaria de dizer também que o projeto não visa cuidar de animais. Os cães que são abandonados dentro da universidade, eles estão em situação de risco. Esses cães estão propensos a serem atropelados, a comer químicos, venenos, Enfim. Na manhã do dia 25 de março, o vice-reitor da UFSM se reuniu com representantes de organizações não governamentais e projetos que cuidam dos animais. A gente entende que a questão do abandono é um problema social. E sendo um problema social, a gente entende que é problema de todas as pessoas. Então nenhum grupo, nenhum projeto, nenhuma ONG deveria ser responsabilizado ou as pessoas deveriam entender que esses grupos têm a responsabilidade, a obrigação de resolver as coisas. No projeto 4 Patas, a gente tenta trabalhar muito a questão que a gente até coloca da atitude responsável, que é fazer com que cada pessoa possa perceber que pode fazer algo individualmente. Além de buscar alternativas para a segurança dos usuários do campus, a universidade procura dialogar com a comunidade na construção de uma saída que garanta o bem-estar dos animais. Aqui próximo à casa do estudante, perto do restaurante universitário, por exemplo, diversos animais circulam à procura de cuidados. Bom, eu vejo vários estudantes cuidando dos animais, alguns tirando do seu próprio bolso e dando rações, também a casa da água, também sempre deixa um potinho de água próximo. E eu vejo também, assim, os cães que têm algumas necessidades. Eu já vi também estudantes levando para o hospital. Um grande parceiro na busca da solução efetiva do problema é o hospital veterinário. O serviço que o hospital presta é não só para os animais que são abandonados aqui, mas na verdade para a comunidade em geral de Santa Maria e da região. Então, um atendimento clínico, cirúrgico, de animais de todas as espécies, especialmente pequenos animais, cães e gatos, é o forte da nossa casuística. Esse atendimento é prestado por médicos veterinários do corpo clínico da universidade, por médicos veterinários residentes, então são alunos de especialização, e por alunos pós-graduandos. E os alunos da graduação, através das disciplinas e também de estágios no hospital, participam desse atendimento. As primeiras medidas a serem tomadas para que se encontre uma solução será a identificação dos cães e sua microchipagem. A administração da universidade também garante que a vigilância do campo será melhorada para que se identifique e responsabilize qualquer pessoa que maltrate os animais dentro da UFSM. Também será feita uma campanha educativa de conscientização.